Salve, salve rapaziada, Jeremie C Se liga rapaziada, sai um som Judas, da Banca Record Tá o da Paz, o Lenon O Elise, o Black E o Kali Rapaziada, eu não entendi O Lenon agora é um L E um 7, não, tá ligado? Mas eu vou falar que é Lenon porque eu lembro de Lenon Então vai ficar Lenon, LFL Deu rapaziada, Lenon Produção Azimuth, vamos ver como é que ficou esse bagulho aí Judas O que é isso? Se mudei de lugar, da paz, Masterchef, deixa eu temperar Difícil é ser me acreditar, pela fã que eu quero ser pra burro de copar Mas se o look vira é a low pitch, com essa rima, pit cut, acho eu nunca hit É poucas ideias que esse bando te desnove, eu só olhei meu irmão, eu moro, ficaremos forte Se o jogo fica sério, que isso é leve nível, eu moro, eu nunca deixo que o nível te leve E vem tirando onda com cor dois de níquel, final de noite abraçado com a branca de neve Teu passe é caro, mas não dá em gol, todo domingo sou um novo da banca Vocês tão perdendo pra branca, mas o da paz nunca repete o flow Tudo passa tão depressa, o tempo é curto, eu tô fazendo As malas me encontram voando para novos áreas São os que valem um separto para, mas agora cês já sabem que tamo bem Escrevendo clássicos, caça L, cada novo ciclo, novo som Cada nova escrita, um best, sell, elenor e a banca É hip hop, rare, cês são divertido, hop, rare, tá tranquilão? Norte da Mac, melt, cês são faixa branca E nós é black belt, não adianta nadar e morrer na praia Nós conhecido, nos cantura city, dominando o mundo Lenny Cracks, não, eu não quero beats O que eu não fui, hoje eu posso se Posso ter, o que eu nunca tive Amassando a cena tipo UFC Voando alto, voo livre Sem medo de altura Pra tu não cair, quem segura Veja bem quem tá do lado Quem ajuda, quem ajuda Pelo telefone pode me ligar Tenho tudo o que tu precisa na minha bag Vivendo a vida tipo Rockstar Remando em serva verde igual Shrek Pela saco, o cigarro é falar Meu irmão que eu tô feliz e tipo Efect Suas mãos não vão me alcançar Pode vir, tô na banca, meu mesmo CEP Todos meus manos querendo grana Me plantam sim, toda semana Get off white, pute e gabana Tipo mato e do copo cheio de lana Tenho plano terrorista igual Osama Faixo com o blood, bala no escano Tô cheio de ódio, igual Kurama Atrás do cash, foda-se a fama Ela disse pra eu não perder minha essência Não decepciona quem te ama Que se tu não canta o que sente Ninguém sente nada quando você canta Foda esse mal ao redor, é Foda esse mal ao redor, é Neve sua alma ao melhor, é Leva minha alma ao melhor Pro contrário, vira pó E aí, tu vai ser mais um Rolou da casa de festa Contrapartida esvaziada Tu e tu não é mais um Black, você só tem uma chance Porra, não vai ter esse mundo Interessante é manter Pessoas interesseiras Longe do que te interessa Preça, só atrapalha o que lhe espessa Não dá onda Sufa nessa vibe Caixa, bate, log, invade, sabe Energia, mano, porra, coisa rara Irmão de caim, cai Dararara, vale Meus irmãos são rãs Queremos joias no pescoço Com guarda no pescoço Ter espaço pra sufoco Depois de tanto esforço Joga as testas pro ar As testas pro ar Vou me chamar de vendido Sou a melhor que fodido Compraram meu som, mas jamais postura Postura Sem tempo pra emoção Emocionados Cairão E eu sei que eles não vão se levantar Que os gás sejam prósperos Prósperos Que amarelo e na fome Que fecha no caô Que o Judas Não nos pequem na cilada Judas caia com sua mancada Próspera 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 Caralho, pesadíssimo Gastaram seus putos Porra, máximo respeito Ficou foda Ficou foda Ver se ficou pesado Papo reto Máximo respeito Tá ligado? Judas Trap Mano, Azimuth Como eu te achar, meu irmão Nós vai trocar as ideias Porque tu não me mandou Os beats desse aí, tá ligado? Nós vai ter que desenrolar Esse bagulho aí, Azimuth Tá ligado? Tá ligado, né, Azimuth? Ó Ó, Azimuth Atividade Mano, beat pesadão, tá ligado? Rodazinha, rapaz Que rolando atrás Rapaziada Mano, foda Máximo respeito Todos gastaram na letra Ficou foda O beat ficou foda Máximo respeito, rapaziada A banca record Judas Confere lá Deixa o like de vocês Tê E aí